Todo julgo é despedaçado por causa da unção. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu dirijo um culto, queridos, na minha igreja. Eu e o Jairinho, nós somos pastores na Assembleia de Deus em Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro. E terça-feira agora foi o culto que eu dirijo. Eu dirijo uma vez por mês o culto da bênção, lá na nossa igreja. E na hora do apelo, eu estava fazendo o apelo, vieram pra frente mais ou menos umas 18 pessoas, aceitando Jesus. E entre elas tinha um jovem, que estava de bermuda, uma camiseta meio rasgada. E ele começou a chorar, e a moça que estava ao lado dele, começou a conversar com ele, ele chorando. Ele virou pra ela e disse assim, é a primeira igreja que eu entro. Eu acabei de sair da prisão. Aí eu olhei pra ele, ministrei sobre a vida dele, e agradeci a Deus por mais uma vida sendo liberta ali. Porque quantas pessoas hoje estão encarcerados numa prisão, sem poder adorar a Deus com tanta liberdade, igual nós estamos aqui. Aquele jovem chorava e ele não sabia nem como reagir diante de Deus. E ele falou, eu não sei o que eu estou sentindo aqui. É a primeira vez que eu entro numa igreja, mas que coisa boa. E chorava e chorava. E aí eu comecei a me lembrar que há uns... Um mês atrás eu fui cantar em uma outra igreja, e o pastor da igreja contou um testemunho, dizendo assim, amado, Que há mais ou menos uns cinco anos atrás, ele estava numa prisão, encarcerado, como bandido. Preso. E aí um companheiro de cela dele, deu de presente pra ele um CD. Ele relutou pra ouvir aquele CD, mas aí depois ele resolveu ouvir. E quando ele ouviu aquelas canções, ele disse assim, Eu fiquei ouvindo aquilo no meu ouvido, aquela voz, aquelas músicas, aquela palavra ficou falando na minha mente o tempo inteiro. E hoje eu estou feliz, porque hoje tem três anos que eu fui ao pastorado, fui separado ao pastor, e hoje eu consegui convidar a minha mãe na fé. Pra vir louvar na minha igreja. Aí ele virou pra mim, irmã Cassiane, naquele dia na prisão foi o teu CD, que Deus usou pra resgatar a minha vida. Ora, bacante, adama, surimianos. Eu estou falando isso, meu amado, porque a unção de Deus é algo que você não pode abrir mão. É algo que faz toda a diferença. Você acha que cantar, ah, cantar, ei, o mundo tá cheio de cantor, amado. Cantor que canta bem também. Quem faz o mover é a unção de Deus. Quem faz o trabalho que é de dentro pra fora, é a unção de Deus. Então eu te digo, nessa noite, quem atingiu o coração daquele bandido, dentro de uma cela, e hoje ele se transformou num pastor de ovelhas, da casa de Deus, não foi a Cassiane, foi a unção de Deus que está em mim. E eu digo pra você, crente, pra você, meu irmão em Cristo, não abra mão da unção de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Deus, porque o Senhor Jesus vai te usar de várias formas, de várias maneiras. É no andar, é no agir, é no proceder, é no falar, é no cantar, é no pregar, é no ensinar. Deixa Deus te usar. Deus tem chamados específicos pra cada um de nós. Desperta a igreja do Senhor. Eu estou falando isso com a ordem de Deus. Deus está falando comigo agora aqui, dizendo, filha, quantos gostariam de estar com o microfone na mão pra falar, mas não querem pagar um preço pro ministério. Querido, fama, hoje pode ser, amanhã deixa de ser. A unção de Deus é irrevogável. Oh, aleluia, 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 deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. E o que Deus quer da sua igreja, é que tenha certeza que é ungido. Viu, amada? E você já viu como se levantam contra, quando você começa a frutificar? Aí costuma dizer, ah, a árvore que dá fruto, todo mundo joga pedra. Se você não tivesse dando fruto, ninguém joga pedra. E eu aprendi uma coisa, tem uns que dizem que são ungidos, como nós, e jogam pedra. Aí eu falei assim, olha o que eu aprendi, ungido, que é ungido, não mata ungido. E se tentar matar, é porque não é ungido. É, meu irmão. Então, só ore e faz a obra de Deus. Porque você é separado, você é ungido da casa de Deus, e ninguém vai te tocar. Oh, glória a Jesus, Deus não rejeita a oração de um justo. A oração de um justo, pode muito em seus efeitos. Você crê nisso? Você crê nisso? Em nome de Jesus, então adore comigo. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia.